Olá, bem-vindos à TV Franchising. Seguindo a linha da experiência internacional, a gente vai conhecer um pouquinho o que acontece no México, país vizinho, país irmão, com uma cultura muito parecida com a nossa. Eu estou aqui com Ferenc Ferrer, da Associação Mexicana de Franquícia. Olá, Ferenc, como está? Olá, Carlos, com muito gosto de estar em Brasil novamente. Novamente, porque sempre venido a Brasil. Bom, não sempre, mas esta é a segunda ocasião que vim na feria, a terceira já que vim na feria de ABF, uma feria organizada como as melhores ferias do mundo, de primeiro nível, com uma quantidade interessante de expositores, com uma quantidade interessante de inversionistas buscando opções, e sempre encontramos alguma novedade e sempre aprendemos algo de nossos amigos brasileiros que fazem as franquicias e as fazem muito bem. Obrigado por participar do TV Franchising. Obrigado a ti. Ferenc, eu compreendo que trabalhas na Associação Mexicana de Franquícia. Qual é o seu papel lá? O que estão fazendo com as franquicias em México? Claro. Meu papel na Associação Mexicana de Franquícia é o de levar as relações internacionais, precisamente. Nós tratamos de levar as relações mais além. Temos um assento no Conselho Mundial de Franquícias, o World Franchise Council. que pertenecemos à FEAF, a Federação Ibero-Americana de Associações de Franquícias, e tratamos de difundir a cultura da franquícia de México no resto do mundo. A realidade é que a franquícia mexicana tem demonstrado por mais de 20 anos ter um crescimento sostenido, um crescimento de mais de dois dígitos, com uma cultura muito similar à brasileira, e isso nos permitiu começar a ter relações comerciais muito interessantes. O Ferenc trabalha na Associação Mexicana de Franquias. Ele é responsável pelo relacionamento internacional daquele órgão com os outros órgãos mundiais. Por exemplo, o órgão mundial de franquia, e outros órgãos também que possam se interessar por esse tipo e por essa plataforma de negócio. Estou muito contento de estar aqui, sabe por quê? Por quê? Porque estava falando com várias pessoas, vários inversionistas de todo o mundo que estão visitando a feria, e eles perguntavam, se tivesse dinheiro, onde investiria? E a resposta é sempre assim, Brasil e México, India e México, China e México. O que acontece com México? Por que a gente quer investir tanto dinheiro em México? Que rara resposta, porque provavelmente a resposta correcta seria se tivesse dinheiro, eu viajaria, não invertiria. Mas a realidade é que México tem uma plataforma muito interessante, tem uma estabilidade política, tem uma estabilidade financeira e econômica, a paridade peso-dólar americana, se mantém estabilidade durante muito tempo, o clima de negócios é interessante. Falando de franquias em específico, praticamente em todos os colegios e universidades importantes se imparte a materia de desenvolvimento de sistemas de franquias, não há praticamente nenhum dia que não salga uma nota de franquias em todos os meios de comunicação, e o clima é propício, a cultura é propícia, existe capital para investir, e capital econômico e capital humano. Existem muitos inversionistas que estão deseosos de conceptos novedosos, e isto é por que eu creia que a maioria das pessoas querem investir em um México. Para vocês que acompanharam as nossas entrevistas aqui na TV Franchising, várias pessoas de fora do Brasil que eu conversei, me diziam que quando iam investir seu dinheiro, o fariam tranquilamente na Índia e no México, na China e no México. Então eu estou aproveitando que o Ferenc está aqui, e eu estou perguntando o que acontece no México que tantos inversionistas, tantos investidores querem colocar o dinheiro no México. Ele me contou que além da estabilidade econômica, além da estabilidade da moeda, a paridade entre a moeda mexicana e o dólar, olha só que interessante, universidades e colégios no México já começam a falar desse assunto com seus alunos de uma forma muito natural como negócios do dia a dia, ou seja, os mexicanos já estão preparados para lidar com franquia, é o que a gente chama de um país orientado a franquia. Poderia nos passar um pouco de informações a respeito das marcas que estão no México, os números que têm como associado? Claro. Como passa com a Associação de Franquicia em México? A Associação Mexicana de Franquicia se funda em 1989. Estamos falando de mais de 20 anos. 20 anos, aproximadamente 20 anos, um pouco mais. Estamos falando que é uma associação importante que regula as relações das franquicias. Em México há pouco mais de 750 franquicias, de as quais a mitad, aproximadamente, são socios da Associação Mexicana de Franquicias. Em México, o associaçãoismo não é obrigatório. Então, tem quem decide não entrar, mas realmente considero que é muito importante participar da associação e do sector. As franquicias em México, para que te dê uma ideia, há mais pontos de venda franquiciados que sucursales bancárias. Ah, não. O 15 centavos de cada peso que o mexicano gasta na rua o faz em um estabelecimento franquiciado. As franquicias são já ao 6% do produto interno bruto. Olha que interessante. A Associação Mexicana de Franquia tem quase 20 anos de atividade. Existem mais ou menos 700 marcas disputando o mercado de franquia no México, das quais a metade já estão associadas à Associação Mexicana. E um dado muito interessante que o Ferencz nos contou. Existem mais lojas de franquia no México do que sucursais de banco. Dá para você acreditar numa história dessa? Com relação ao mix da nacionalidade das marcas, temos mais marcas domésticas, mexicanas ou marcas internacionais? Totalmente. O 80% das marcas são marcas mexicanas. 80%? 80%. O que quer dizer que há havido um cambio radical. Em princípio foi uma etapa de importação de franquias estadunidenses para o México. A segunda etapa que seguimos vivendo foi a creação de franquias mexicanas para o México. E a terceira etapa, que também começamos a viver, é a exportação de franquias mexicanas para outros países. Mas hoje, 80% são franquias nacionais e 20% são estrangeiras. Naturalmente, pela posição geográfica, quando começou-se a trabalhar a franquia no México, os americanos invadiram com as suas marcas e com os seus conceitos. Agora, hoje houve uma reviravolta. 80% das marcas do México são domésticas, são mexicanas. E apenas 20% de capital internacional. Ferenc, eu falava com muitos latino-americanos que estão aqui na feria da ABF e me contavam, com exceção do Brasil, que uma maneira de começar a parte de franquias é pela gastronomia. Então, a gastronomia em Perú, em Guatemala, em Colombia, por exemplo, é muito forte. Em México se passa o mesmo. Sim, eu considero que as franquias entram aos países por o paladar. Realmente, as primeiras franquias de todos os países são normalmente de restaurantes. Em México, evidentemente, as franquias restauranteras são sumamente importantes, divididas em três categorias. Comida rápida, ou o que os americanos chamam de quick service restaurant. Comida formal, que é com manteles e tenedores. E casual dining, ou fine dining. Que pode ser o fato de comer em um centro comercial, mas com um plato de loza, de cerâmica. E isto te faz uma comida rápida, mas comendo um plato correcto, um plato e copas de cristal. Mas em México há uma crescente, muito importante, e uma tendência aos serviços. Países latino-americanos carecemos normalmente de bons serviços. Que chamam de serviços? Desde um autolavado, até uma sastreria, uma lavanderia, uma reparadora de calzado. Todos estes serviços têm sido muito importantes e têm um crescimento sumamente forte. Igual que, por exemplo, questões educativas, que me chama a atenção também aqui na feria da ABF. É uma tendência. Em México esta é uma tendência, mas sumada aos giros de negocio, que são especiales para os filhos, enquanto as suas mães trabalham. Porque cada vez mais em outros países as mães trabalham para levar um sustento, ademais, à casa. E o que fazem com a criança enquanto? Então, têm que educá-los, clases especiales, educação de um tipo, entretenimento, etc. As conversas que eu tive com as pessoas do Peru, com as pessoas da Colômbia, da Guatemala, eles me contaram que, para começar a franquia, normalmente os países latino-americanos fazem pela parte da gastronomia. Então, eu perguntei para o Ferenc se no México é a mesma coisa. E ele respondeu para mim, brincando, dizendo que a franquia entra pela porta do paladar, que é exatamente isso também que aconteceu no México. Hoje existem três divisões quando se fala em gastronomia. O fast food é comida rápida, o casual dining é uma comida mais requintada à noite, ou então aqueles restaurantes que estão sempre localizados em shopping centers. Seguindo a regra e alinhado com o mundo, o México também começa a investir mais na parte de serviços. Serviços em geral, serviços para as crianças quando os pais vão trabalhar, serviços para você lavar o seu carro, serviços para você consertar o seu sapato. Ou seja, está bastante alinhado com o que a gente fala no mundo da franquia. Para onde vamos? O que podemos esperar de franquias e do futuro? O que me pode dizer em cinco anos? Eu considero que em cinco anos as franquias vão seguir crescendo em todos os nossos países. É uma tendência segura. As franquias têm que tirar a ter maior tecnologia. Eu sinto que os próximos cinco anos vão ser de tecnificação de todos os serviços operativos. Se seguirão consolidando e o crescimento vai ser muito importante. Desde logo a internacionalização. O fato de ter maior número de franquias mexicanas no Brasil, brasileiras no México, e de todos os lugares para todos os lugares. A globalização vai jogar um papel sumamente delicado. Você está dizendo que este modelo de negócios ha venido para quedar. Totalmente. Total. Não tenho nenhuma dúvida. O que pensava que era uma moda, eu diria que é a moda que chegou para quedarse. Porque... tem demonstrado em todos os países do mundo que funciona. Mas as condições, a responsabilidade, a estrutura que tem que ter, também vai avançando cada vez mais. considero que vão ser franquias mais modernas, mais interessantes, mais profissionais em todos os sentidos. E isto coadjuvará ao crescimento das mesmas. Quando a gente pergunta qual é o futuro das franquias para um especialista mexicano, a resposta é na lata. Este modelo de negócio veio para ficar. Talvez um pouquinho mais de inversão, um pouquinho mais de investimento em tecnologia. Talvez com um papel mais fundamental na globalização. Mas com certeza é um modelo de negócio que veio para ficar. Sr. Ferger, muito obrigado por seu tempo, sorte e sucesso em México. Muito obrigado a vocês por tomar este tempo. Considero que o papel que fazem os meios de comunicação, um TV Franchising, é importante para difundir a cultura da franquia em todos os países. E estamos sempre muito agradecidos. A vocês os meios, desde logo ao ABF e ao Brasil em geral, por ter uma boa relação e uma acogida com nós. E, de verdade, eles temos muito carinho, muito aprecio e vamos trabalhar muitas mais coisas em frente. Suerte! Obrigado! Obrigado!